E aí pessoal do Facilitando a Medicina, tudo bom com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Claverson Delvec e a gente vai para mais um vídeo, hoje destacando a amoxicilina com clavulanato. Vamos entender tudo sobre esse medicamento e claro, eu convido você a se inscrever aqui no canal para participar da nossa comunidade que é da área da saúde, só clicar nesse botãozinho vermelhinho, inscrito em inscrever-se aí embaixo do vídeo, clicou ali, você já faz parte aqui. Está convidada de graça e vamos ao que interessa, amoxicilina com clavulanato. Bom, o que a gente pode falar sobre amoxicilina com clavulanato? Primeiro, que isso é um antibiótico, ou seja, utilizamos ele frente a infecções bacterianas no nosso corpo. Nós vamos entender isso aqui ao longo desse vídeo. Então, o que a gente pode saber primeiro da apresentação? Vamos lá. Bom, pessoal, quando chegamos na farmácia, podemos ver Nova Amoxicilina e clavulin. O que é isso? Nova Amoxicilina e clavulin? É a amoxicilina com clavulanato. Podemos encontrar com esses nomes também. Mas, claro, além desses nomes, podemos encontrar o próprio amoxicilina com clavulanato. A apresentação dele pode ser essas aí na farmácia, onde você for comprar. Mas também temos que relembrar a apresentação dele na forma de uso. Podemos encontrá-lo na forma de comprimidos, geralmente entre 500 miligramos e até 870 miligramos. Em outros casos, também em frascos, né, ampola, onde a gente vê aí de 70 ml, 75 ml, ou seja, uma ampla gama de apresentação referente a esse tipo. Mas, claro, o mais comum e mais utilizado seria na forma de comprimidos. E muitas vezes ele na forma de 500 miligramos. O uso dele, a dose, vai depender de cada tipo de infecção e também, de acordo com a necessidade do paciente, isso vai variar. Mas o uso, geralmente, é de 8 em 8 horas, dependendo do tipo de infecção que esse paciente apresenta. E como nós estamos falando de infecção bacteriana, quais são os tipos de bactéria que esse antibiótico vai conseguir deter ou combater no nosso corpo? Aí eu destaco a hemófilos, enterococcus, também pneumococcus, streptococcus, salmonella, shigella, proteus, enfim. É uma ampla gama de tipos de bactérias que ele pode, de certa forma, combater. Claro, dependendo de cada situação, existem bactérias que têm já resistência a esse antibiótico. Então, nunca faça automedicação. Sempre deve ver, né, cada tipo de paciente, o que vai se adequar melhor. Porque, pessoal, a amoxicilina com clavulanato não acaba com todos os antibióticos. Ou melhor, não acaba com todos os tipos de bactérias, né? Não é assim. Cada bactéria, geralmente, tem um antibiótico que vai ser mais eficaz para combater aquela bactéria. Então, cada caso é um caso. Aí você fala, poxa, você falou um monte de bactéria aí, eu não entendo nada de bactéria. Em que caso eu posso utilizar? Além, né, de falar as bactérias, vamos falar das doenças. Por exemplo, podemos utilizar em casos do trato urinário, infecções do trato urinário, né, algum tipo ali de infecção urinária. Pode ter uma ampla gama também de combater infecções respiratórias, até mesmo a pneumonia, né. Outro caso também muito comum é sinusite, otite, né, dor de ouvido, uma infecção na região do ouvido. Também, né, pessoal, além dessas, todas que a gente falou aqui, né, no caso aí onde a pessoa tem uma infecção na região da garganta. Enfim, sim, essa amoxicilina com clavulanato pode ser utilizada em vários âmbitos, mas isso vai depender do grau de resistência e o tipo de bactéria. Se essa bactéria tem resistência a esse antibiótico, não vai fazer sentido nenhum você utilizar, porque não vai ter efeito. Tranquilo? E claro, pessoal, antes que eu me esqueça, também podemos utilizá-lo, né, em casos de infecção na pele, né, em tecidos moles, pode ser muito útil. E a apresentação na forma de uso pode ser de via oral, né, se eu tomo ali com a sua aguinha, ou pode ser injetável, intravenoso, intramuscular, vai depender de cada caso e de cada paciente. E eu destaco ainda a forma de ação desse antibiótico, porque a gente fala amoxicilina clavulanato. Só que a amoxicilina é o próprio antibiótico, é aquele que vai agir para matar aquela bactéria. O clavulanato, ele já é uma substância que vai ajudar a ação da amoxicilina. Por quê? As bactérias, pessoal, liberam uma substância que a gente chama de beta-lactamase. Essa beta-lactamase, ela atua para proteger a bactéria da ação do antibiótico. Então, o que que acontece? O clavulanato, ele bloqueia ou reduz a nada, né, as beta-lactamases liberadas pelas bactérias. Então, o clavulanato vai ter uma ação inibitória sobre as beta-lactamases, e assim a bactéria vai ficar ali sem uma proteção, sem nada que a proteja da ação da amoxicilina, que vai ali, ó, atuar para matar, exterminar com essa bactéria. É basicamente isso. Então, lembre-se, ó, a amoxicilina é o próprio antibiótico que tem essa ação de matar, acabar com a bactéria, e o clavulanato tem essa ação de inibir essa substância beta-lactamase para que, de certa forma, o antibiótico consiga atuar sobre aquela bactéria. É basicamente dessa forma que eles vão atuar em conjunto. Por isso, a amoxicilina com clavulanato. Aí, eu destaco para você, né, falamos para que serve, tipo de bactéria que ele vai combater, que tipo de doença, né, ou infecção. Falamos das doses, apresentação e a contraindicação. Bom, a contraindicação principal é pessoas que têm hipersensibilidade, ou seja, qualquer tipo de alergia frente a esses antibióticos ou a esse antibiótico deve suspender o uso. Obviamente, principalmente, alergias ou aversão à penicilina. Fenil setonúricos também devem ter o cuidado. E, obviamente, gestantes e lactantes, sempre uma observação maior. Também destaco, contraindicação para aqueles pacientes que têm insuficiência renal, insuficiência hepática ou problemas hepáticos graves e crônicos. Então, essas são as principais contraindicações frente ao uso da amoxicilina com clavulanato. Bom, pessoal, e os efeitos colaterais? Lembrando que nem todo mundo que usa esse medicamento, esse antibiótico, vai ter efeito colateral. Tem gente que toma, tranquilo, me ajudou, beleza. E outra minoria vai sentir os efeitos colaterais e quais são eles na pele. Pode ter uticária, vermelhedão, uma irritação. Em outros casos, pode ter náusea, vômitos, diarreia, dor de cabeça, mal-estar. Tudo isso são, aí sim, efeitos colaterais devido ao uso da amoxicilina com clavulanato. Lembrando que nem todo mundo sente esses efeitos. Uma minoria, infelizmente, sim, ao tomar esse medicamento, esse antibiótico, vai sentir esses efeitos colaterais. Mas, ainda bem que não é todo mundo que vai sofrer com isso. Então, pessoal, o que eu destaco principalmente é que não faço uso por conta própria desse antibiótico. Na verdade, nenhum tipo de antibiótico deve ter uso por conta própria. Eu sei que tem farmácia que vende, né? Proibido, mas tem farmácia que vende. Por quê? Porque quer ganhar grana, né? Dinheiro. Mas qual o problema de você utilizar antibiótico errado ou por conta própria? Porque se você usa um antibiótico sem prescrição médica, ele não vai ter uma ação adequada frente àquela bactéria. E as bactérias, elas têm uma capacidade de gerar resistência no seu corpo. Então, em um dado momento que você toma aquele antibiótico que não é adequado para a bactéria, a bactéria cria resistência. E lá na frente, talvez alguns anos depois, você tem uma infecção grave, vai precisar daquele antibiótico top para matar a bactéria e ela já vai estar resistente e o antibiótico não vai ter o efeito adequado. Ele vai ter que entrar com outro muito mais forte ou, às vezes, você já usou o tal forte e aí vamos ter que entrar com o pedido divino para te ajudar. Então, cuidado com o uso de antibiótico, não só a amoxicilina com clavulonato, qualquer outra, azitromicina, enfim. Todos, use apenas com prescrição médica. Beleza? É isso, pessoal. Espero ter te ajudado. Se inscreve no canal e até o próximo vídeo. Valeu!